O evento que leva o nome de Prêmio Inelci Pedro Machelo contou com a presença de autoridades, dirigentes esportivos, técnicos, atletas, familiares e amigos do comunicador, pioneiro e ícone do rádio esportivo patobranquense, Inelci Machelo. Nós estamos extremamente felizes, estamos no sentido honrados. Como eu falei, eu acho muito significativo esse prêmio, porque vai eternizar, vai perpetuar o nome do pai, sabe? E nós sabemos o esforço, a dedicação, o profissionalismo dele, o quanto ele se dedicava para essa rádio, para o esporte. Então nós estamos emocionados, extremamente felizes e honrados com esse prêmio. Antes da entrega dos troféus aos esportistas, foram homenageados alguns dos companheiros de trabalho da equipe do Machelo, gestores administrativos, entidades parceiras e membros da imprensa local. Entre eles, o narrador Luiz Carlos Bajo. O Machelo foi uma referência, um exemplo, uma pessoa extremamente organizada, extremamente leal, extremamente competente. E o aprendizado que eu tive com o Machelo eu levei para a vida. Eu lembro quando a gente marcava para sair às 4 da manhã para um jogo em Curitiba, de Fusquinha ainda, uma época era de Fusquinha, Fusquinha branco da Serenauta. O Machelo, 10 para as 4 da manhã, estava lá me esperando já, sabe? Então eu aprendi isso aí, a pontualidade, a organização, o cuidado com o equipamento. Também João Luiz Garcia, o Tigüera. Aprendi muito com o Enelcio Pedro Machelo e me sinto muito orgulhoso, até emocionado, de ter sido lembrado nesta homenagem, junto com pessoas com que a gente conviveu aí na transmissão do futebol. Juliano Mitruti, que está na atual equipe esportiva da Rede Selenauta, também falou da lembrança ao cronista esportivo. Em nome da equipe que foi formada pelo Machelo, que hoje continua, e em nome de todos aqueles que passaram, que foram formados pelo Machelo, a gente fica muito grato por essa homenagem, algo que vai ficar marcado e o nome do Machelo vai ficar também sendo lembrado por outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de conhecer o Machelo, o trabalho dele. Na sequência, o troféu Enelcio Pedro Machelo foi entregue aos destaques do esporte comunitário, do esporte amador, aos atletas e técnicos das associações esportivas que representaram Pato Branco nas competições oficiais, tanto em categorias de base quanto no adulto. Entre os atletas destaques foram escolhidos por votação popular, os melhores da temporada, da categoria de base feminino e masculino e categoria adulto, feminino e masculino. O vencedor da categoria adulto masculino foi Felipe Burilli, campeão mundial de jiu-jitsu. Eu estou muito feliz que isso é um reconhecimento de trabalho, tipo, eu me esforcei muito para isso, então eu sei que todo esforço que eu tive e reconhecimento estão aqui. Os melhores técnicos do ano também foram lembrados. Foram escolhidos por pontuação em participações nas competições. O melhor técnico da categoria adulto masculino foi Sérgio Lacerda do Livramento, comandante do Pato Futsal. Ele é o fato melhor técnico, a gente divide isso aqui com a equipe toda a nossa de trabalho, eu acho que é um prêmio, eu represento na realidade o Pato, acho que a nossa comissão, acho que todos os profissionais que esse ano conviveram com a gente ali, principalmente na comissão, os atletas também que fazem parte do trabalho. Para a Secretaria de Esporte, uma forma de homenagear os destaques a cada ano. E a iniciativa terá continuidade. Uma noite brilhante e espetacular, o esporte, o Pato Branquense, a valorização de todos os nossos atletas, nossos técnicos e nada mais justo que nós homenagear o grande Macello, né? Toda a história dele dentro do esporte, a gente não pode jamais esquecer tudo o que ele fez para o esporte, então que perdure por muitos e muitos anos, que esse esporte vire tradição, esse evento vire tradição em nosso município e todo ano nós podemos homenagear todos os nossos atletas, técnicos, quem realmente faz o esporte.